Maria do Socorro Oliveira Amazola e a próxima é a Loiva. Bom, é muito importante que a gente discuta a nossa capacitação, a nossa qualificação, os nossos planos de capacitação. O que já foi colocado aqui diversas vezes é que a nossa dificuldade de adestrar aos cursos de mestrado e doutorado, ela é grande até pela nossa carga horária de trabalho. Não basta apenas a universidade ter um plano de intenções de qualificação se nós não tivermos as condições objetivas disso acontecer. Entrar no curso não significa que você vai permanecer, que você vai concluir. As dificuldades que a gente tem para chegar a isso. Depois que você conclui esses cursos, quando você tem grande condição, consegue fazer isso, é a questão de ter o reconhecimento enquanto trabalhador daquela instituição. eu vou pedir desculpa se eu estou citando muitas vezes a questão da Universidade de Brasília, mas nós temos uma discussão muito séria dentro da Universidade. Nós temos um grande número de servidores, nós temos 2.800 servidores técnicos administrativos. Desses, nós temos 1.600 que têm especialização, temos 1.600 por especialização, temos 400 e poucos que têm mestrado e 78 que têm doutorados. Agora é o seguinte, o que é que esses companheiros e companheiras estão fazendo? O que eles, a sua qualificação, ela está sendo utilizada, está sendo reconhecida para engrandecer a Universidade? Não é isso não. Nós estudamos, o que a gente recebe é apenas a questão financeira. mas o reconhecimento de servidor técnico-administrativo que ajuda a Universidade, que engrandece a Universidade, nós não recebemos. As universidades, os cargos que deveriam ser ocupados, porque me digam o seguinte, o que é que um professor, um engenheiro, está fazendo no decanato de orçamento, o que é que um, ou seja, um orçamento, administração, gestão de pessoas, por que que está sendo ocupado por um docente que não está dando aula, quando tem um técnico, uma qualificação, para ocupar esses cargos? Não é isso que o nosso plano de carreira coloca? Que nós devemos nos qualificarmos e capacitarmos para assumir a administração da Universidade? Foi para isso que nós fizemos concurso? Então nós temos grandes problemas. Nós também lutamos para que nós possamos, nós na Universidade de Brasília não somos a favor que a Universidade pague bolsas particulares para que a gente utilize, para que a gente se qualifique. A gente quer que a Universidade nos dê as condições de se nos qualificarmos dentro da instituição. Nós conseguimos colocar 10% das especializações que é feita na Universidade, que 10% seja reservada para os técnicos da Universidade. Não conseguimos isso ainda na mestrada e doutorada, não nos acadêmicos, mas conseguimos algumas vagas, poucas vagas com os cursos que são feitos em... Os mestrados profissionais que são feitos em parceria com o MED. Mas uma proporção absurda. 25 vagas, o MED tem 20 e nós temos 5. Então é insuficiente. Outra questão que gostaríamos de fazer também é que a Universidade, nós conseguimos isso na UNB, vamos dizer assim, não foi apenas uma luta da CIS, foi uma luta da CIS, do sindicato, dos trabalhadores da Universidade. Em que a, no caso, a Procap, que é o nosso pedaço... Um pedaço da nossa... Eu estou concluindo, sendo separado e sentado, por favor, conclui, eu vou ser concluindo. A Universidade, que ela faça cursos de preparação para nós fazermos o mestrado e doutorado. E uma outra questão, que esse questionário que está sendo colocado aí para apenas os membros dos institutos, ela seja colocada para todas as pessoas que estão aqui no fórum. Porque este é um fórum de CIS e não um fórum da CIS, apenas dos institutos. Que as nossas discussões e as nossas informações sejam de todos, dos institutos e da Universidade. Então gostaríamos de solicitar que esse questionário seja entregue para todos os membros que aqui estão. Porque a informação tem que ser de todos e não de um pedaço de nós. Gente, é o seguinte. Eu sei que o dever nosso aqui é até chato, né? Ficar falando concluo, como a colega falou. Mas foi pedido desde o começo, né? Um bom senso, porque senão a gente vai extrapolar o horário. Eu sei que é complicado. É muito chato estar aqui nessa situação. Mas vamos respeitar um pouquinho, não é? Para dar tempo de todos nós ao lado. Loiva. E o próximo é Daniel Pereira dos Santos. Vou sair desse palanque aqui, eu gosto de falar. Bom, companheiros, eu acho que tem coisas que a gente tem que destacar. Primeiro, nós não temos nenhuma dúvida, principalmente da bancada sindical e tanto faz o que o Sinazef. Que esse seja o plano de desenvolvimento que vai resolver todo o nosso problema durante o tempo da instituição. Não vai. Até porque ele vem com caráter de cumprimento. Segundo, as universidades, inclusive, não são obrigadas a aderir. Não sei se vocês sabem, mas não são obrigadas a aderir. E jamais nós vamos querer que isso venha a substituir o que nós temos aprovado nos decretos, que são os pedidos. Que lá estão os programas de capacitação, que tem dentro do incentivo e que nós temos que disputar recursos. Aliás, o primeiro debate que a gente fazia era um plano para a gente disputar um orçamento que não se conseguiu, quando se aprovou os pedidos, que nós tivéssemos um orçamento próprio para capacitação. Vocês lembram disso? Que se a gente disputou dentro dos conselhos universitários, a gente disputou que deveria incluir dentro do pedido este orçamento. Essa é a meta que se queria. Veio algo para um complemento. E que, na verdade, ela vem mais para atender a questão dos mestrados, nem entra doutorado ali, longe doutorado. E, lógico, nós vamos chegar a ter a doutorado sem contemplar. E mais, na atualidade, é dele. Agora, não significa que nós, na condição, não fizemos nada. Fizemos, Catinha. Fizemos, Almirana. Nós falamos que é necessário que isso não possa ser só EAD, porque não se discute os cursos presenciais. O Silvio fala da questão dos acadêmicos, da gente ter essa questão da disputa, tanto na especialização ou no mestrado doutorado acadêmico, se fez esse debate. Agora, nós temos uma possibilidade de ou alterar, por exemplo, não serve, na revisão anual. Existe uma previsão de revisão anual de todos os planos. E, inclusive, solicitamos a inclusão de outras áreas. Não temos só como a gestora. Nós temos a área da saúde, incluímos, inclusive, exemplos de áreas da saúde que as universidades têm, na área da educação, na moralidade. O Instituto de Santa Maria sugeriu em políticas sociais antirracistas que a gente pode ter. Então, acho que o que nós temos que fazer agora, na revisão, é de como nós podemos mudar, talvez, esse país. E aí, entra o nosso papel de comissão interna também, né? A gente já sentiu, ó, o Santa Maria fez um evento de casa. Lógico que saiu o plano, a gente colocou para a categoria, nós discutimos as possibilidades, os critérios, porque é um grande nó, quem vai concorrer ao edital? É o novo que está entrando agora ou é aquele que não tem o IQ? Ou é aquele que está prestes a se aposentar? Como nós vamos fazer isso? Qual é a forma de a gente estabelecer quem vai ter direito a disputar essas áreas? São poucas. São poucas. Se pegar uma administrativa de cada universidade, por causa do que o companheiro colocou, é muito pouco. Então, ela vem no sentido de complementar, não vai substituir, nem tem como substituir. Eu acho que é uma disputa na revisão anual, das universidades incluir novas áreas, de disputar, e eu concordo consigo, talvez seja a forma de a gente disputar as lágrimas dos cursos acadêmicos, e nós falamos isso com a Comissão Nacional, que tem que fazer essa disputa, na revisão anual que vai ter para todas as universidades. Eu acho que a gente tem que, não é o ideal, jogar o que a bancada solicitou, a bancada solicitou dentro do movimento, que tinha que ter esse plano nacional, não contempla mais, na revisão, a gente conseguir revisar e incluir essas questões que nós achamos que foi limitadora. Daniel Pereira dos Santos. E a próxima é a Samanda Lopes Maciel. Bom dia a todos, meu nome é Daniel Santos, somos coordenadores da CIS, da Universidade Federal de Sergipe. Queria falar um pouco dos nossos avanços que nós tivemos lá, com muitas universidades, muito pessoal falaram aqui. Lá nós conseguimos 10% das vagas para os cursos de especialização estricto senso, para UFIS e para o IFES, e para qualquer instituto federal da educação que manifeste interesse, então a gente já conseguiu esse avanço. conseguimos agora também o mestrado profissional e administração pública para lá, e conseguimos agora a semana retrasada, o afastamento para mestrado doutorado dentro da própria instituição, porque na resolução anterior só era permitido para fora do Estado, e agora a gente conseguiu dentro do nosso Estado, na nossa própria instituição, isso já foi um avanço muito grande. e também queria falar agora sobre o assistente de administração que tem um curso técnico, é mais um questionamento. O assistente de administração que tem um curso técnico de contabilidade, por exemplo, ele tem direito ou não de receber o incentivo à qualificação? Essa é uma pergunta para a mesa. E também com relação a chamar atenção para algumas distorções da nossa carreira, que foi criada agora nessa última mudança, modificação. Por exemplo, a pessoa que é da classe C, vamos supor, auxiliar de administração, ele tem ensino médio, então ele recebe o incentivo à qualificação de 15%. Se ele faz um curso de graduação, vamos supor, GL Civil, que ele vai receber o incentivo à qualificação indireto, o incentivo à qualificação indireto é 15% também, ou seja, a pessoa que já tem ensino médio faz um curso de graduação e não recebe nada por aquele curso de graduação. Acredito que é uma coisa que deve ser corrigido também, deve ser observado nas próximas reuniões. E, para concluir, também uma coisa que eu acredito que aí é já na carreira, mas, por exemplo, cargos que exigem curso técnico ou especialização e recebem o mesmo valor, por exemplo, do que só exige a graduação ou ensino médio. Então, eu acho que deveria ser diferenciado, por exemplo, um pediatra que é contratado como médico, ele ganha mais do que um pediatra que é contratado como pediatra mesmo. Então, eu acho que isso é uma distorção também. Muito obrigado. Samanta Lopes Marcel. Boa tarde. Boa tarde, todos e todas. Samanta, você está no português. A próxima é Théo Maraújo do Nascimento. Bom, a minha contribuição vem no sentido de alertar para o elemento que está colocado dentro do plano nacional de qualificação, que até agora não foi abordado aqui no debate. Recentemente, nós estamos vivendo no Instituto, uma onda de precarização que está vindo instalada através de um programa chamado Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, Pronatec. Para dar um exemplo para os servidores das universidades, é parecido o que aconteceu com a época da aprovação do REUNE das universidades. É o que nós estamos vendo nos institutos. Ou seja, oferta de cursos de forma aligerada, de forma apressada, desqualificação do trabalho docente, transformação do trabalho docente em professor orista, desresponsabilização com os alunos, falta de discussão com a elevação da escolaridade. Esse programa começou para ser ofertado para jovens e adultos que estavam em situação de desemprego e tal. Hoje, isso se ampliou de tal forma, e esse programa alcançou uma amplitude que ele já enlova toda e qualquer expansão dos institutos, já está sendo colocado para dentro de faculdades particulares, e mais recentemente foi incluído no nosso Plano Nacional de Qualificação como uma das possibilidades de oferta, de curso, para nós servidores. Então, aqui nas últimas semanas circulou, pelo menos aqui no Instituto Federal do Estudo Santo, o Pronatec servidor, com o anúncio de que seria a oferta de vagas dentro do Plano Nacional de Qualificação para os servidores dos institutos, não sei se está assim nas universidades. E nós, do Sinazef, nós repudiamos o Pronatec em todas as nossas instâncias, somos veementemente contra, travamos essa luta e, mesmo assim, isso está sendo colocado para nós. Nós lembramos, eu queria que a mesa abordasse sobre isso, e junto com isso também, a gente tem feito a denúncia que, na verdade, este programa tem servido para desviar uma parcela significativa de recursos públicos para as entidades privadas, para todo o conjunto do Sistema S e agora para as faculdades particulares. Se vocês pegaram aqui no Sistema S e agora para as faculdades, 90% é feito na rede particular. Os institutos federais abarcam a parcela mínima. Para concluir minha fala, não sei se já até faz do fim, eu queria dizer que a gente precisa cavar dentro das universidades dos estudos uma mudança de concepção sobre quem são os profissionais de educação. Me parece, não há um reconhecimento que o próprio dispositivo legal que a ITB diz a respeito de quem são os profissionais de educação. E lá não estão só os professores, estão também os servidores técnicos administrativos que são tão responsáveis quanto os professores pelo processo de ensino-aprendizagem, pelo processo educacional, dentro das instituições de ensino, seja nas universidades, seja nos institutos federais. A partir do momento que a gente altera essa concepção e passamos a ser reconhecidos como sujeitos do processo, seremos reconhecidos enquanto protagonistas de um processo de formação. E aí sim, teremos que retribuir a necessidade de um ponto de qualificação para nós de um acontecimento. E me parece que enquanto fomos enxergados como meio dentro dos institutos, nós continuaremos nos debatendo. Precisamos lutar firmemente, em conjunto, as duas baixas, na Zé Fifazubra, para que haja uma alteração de postura e que haja um reconhecimento de nossa categoria enquanto protagonistas de um processo. Eu queria destacar aqui, hoje, duas falas. uma do companheiro Almirã, meu companheiro de luta lá no Ceará e da Loiva. Do Almirã, quando ele coloca aqui com muita propriedade, que mesmo sendo um plano de cargos, é o nosso maior instrumento de desenvolvimento profissional do técnico administrativo. É o que está posto hoje. É isso que nós temos. E da Loiva, quando ela, com muita serenidade e sabedoria, ela coloca que o sindicato não deve travar uma disputa com a AISIS, os sindicatos com a AISIS. Pelo contrário, os dirigentes sindicais, através das suas entidades, devem subsidiar todas as estratégias necessárias para a luta no fortalecimento e, cada vez mais, melhorando as imperfeições desse plano. eu fui, participei do processo de enquadramento. Eu era, na época, lotada no órgão de gestão de pessoas do Ceará, da UFC. Tive a grata satisfação de participar do processo de enquadramento. Me apaixonei pelo plano, pela sua filosofia. Migrei para a primeira CIS, onde aprendi muito. E hoje faço parte de uma diretoria colegiada do Cinturse, o qual, na sua integralidade, na concepção de fazer movimento sindical, nós fortalecemos a CIS do Ceará, que, infelizmente, em um período, tentaram enfraquecer. E hoje estamos resgatando a importância da CIS no Ceará. E é essa a concepção que os sindicatos devem ter. É através da CIS, através de um trabalho técnico, um trabalho sério, fazendo também política da forma mais coerente, mais madura possível, que esse plano, que o nosso plano, vai trazer uma gestão de compartilhar na melhoria daquela universidade que a gente quer. E aí, o professor Paulo, que está representando a Andifes, a gente, de alguma forma, até é uma proposta, que, na construção na carta, aqui de Vitória, a gente possa incluir o mais rápido possível a construção da portaria de liberação para os cursos de pós-graduação. Lá no Ceará, a gente, através do sindicato, nós utilizamos o período de greve para conseguir que, na minha avaliação, na avaliação dos meus colegas do sindicato, como o Djal, o Madeli e o companheiro Almirão, nós conseguimos, no plano de capacitação, conseguimos, através de uma negociação que, na época, era o presidente da Andifes, conseguimos um milhão e meio para capacitação dos nossos técnicos. Conseguimos o Polo Eduque, o fortalecimento do Polo Eduque, que é um mestrado profissional na área de educação pública, conseguimos também a criação de um doutorado profissional para o técnico administrativo. Ou seja, é através do movimento sindical, através do sindicato, junto, trabalhando com as SINs, que a gente avança. Obrigada. E parabéns por essa organização de excelência aqui, que está sendo apresentada. Luiz Lemos, Luiz Antônio Lemos, e a próxima é Adelir Gomes Moreira. Bom dia a todos, a mesa, a plenária, lembro-se da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu venho colocar aqui para a mesa e para os demais debatentes uma questão que é relativa, basicamente, à qualificação. É praticamente uma proposta, eu acho que nesse tempo é muito exíguo para a gente colocar, fazer uma exposição das razões, mas acreditando que o fórum é um local de debates, de ideias, e é que essas ideias devem ser, então, pensadas, repensadas. Então, eu quero colocar para a plenária uma proposição que não pretendo que seja na Universidade, mas pode ser uma proposição que venha a sair desse fórum e faça parte, inclusive, da Carta de Vitória. A ideia é que a gente garanta que todos aqueles que estejam em qualificação possam ter, no mínimo, a jornada de 30 horas, sendo essa jornada de expediente corrido. E por que isso? Porque a gente tem observado, em algumas universidades como a nossa, que essa questão do afastamento, do horário especial de qualificação, vira uma negociação, em alguns casos, muito difíceis e que tem aí como recurso para as CIS que têm que apaziguar conflitos que ocorrem dentro disso tudo. E a gente tem que lembrar que, na Lei nº 8.112, ela já estabelece o regime, o horário especial, ela institui que será concedido o horário especial ao servidor e estudante, quando comprovada a incompatibilidade de horário escolar da repartição sem prejuízo do exercício do cargo. O que ocorre é que não temos uma regulamentação efetiva para isso em todas as instituições. Algumas, através dos seus conselhos superiores, colocaram, criaram normas, estabelecendo outras dependentes de negociação. Então, a nossa posição é no sentido de, e estamos colocando isso para que seja debatido, para que a gente tenha uma posição em conjunto, levarmos as nossas instituições, as CIS, a proposta de 30 horas, com jornada corrida, no mínimo, para aqueles que estejam em atividade de qualificação. E levarmos no sentido de que? Que os conselhos superiores, dentro da nossa instância de atividade, aprovem isso, e garantam esse mínimo, para evitar, pelo menos, diminuir os conflitos existentes. Muito obrigado. Adele Gomes Moreira, e a próxima é a Ivete Rodrigues Macedo e Silva. Bom dia, meus colegas. Eu estou aqui, na minha fala de hoje, feliz por ter levantado essa questão da garantia, do orçamento da universidade, para garantir a nossa capacitação e a nossa qualificação. Para isso, a gente tem que cobrar, realmente, das instituições, a questão do PDI. E essa garantia de orçamento, ela vai proporcionar a questão da capacitação, da qualificação. Outro, que a gente tem muita dificuldade, é na ajuda de custo para a participação dos técnicos administrativos em congressos, das mais diversas áreas. Garantiria isso também. porque eu entendo que o nosso plano de carreira, ele deu um novo horizonte. Ele trouxe da invisibilidade o técnico-administrativo, porque o perfil do servidor técnico-administrativo em educação mudou. com o nosso plano de carreira, a gente conseguiu fazer chegar a nossa voz. Lá no Ceará, eu queria colocar aqui, umas experiências exitosas. Logo após a aprovação do nosso plano, nós temos lá na UFC, nós temos dois cursos de tecnólogo, nas áreas de gestão da educação, educação superior e gestão hospitalar. Nós temos o Poledur, que é o mestrado em políticas públicas. Nós temos um curso de especialização na área de gestão universitária, além de reserva de 10% nos outros cursos da universidade, também foi aprovado no CEP. Nós temos também, nós, outra experiência legal, eu estou coordenadora de educação e cultura na gestão do nosso sindicato. E nós lá, para avançar um pouco, ajudar a CIS, a própria universidade, a gente, através da educação e cultura, a gente promove cursos em parceria com a Projetoria de Extensão e em parceria com a Projetoria de Gestão de Pessoas. E as dificuldades que já foram colocadas aqui e que eu queria colocar aqui para a mesa, para quem se tiver responsabilidade, nessa questão, como é que a gente conseguiria fazer com que nós, técnicos administrativos, pudéssemos desenvolver projetos de pesquisa e projetos de extensão. Porque nós sabemos que nós realizamos as pesquisas, muitos de nós, eu sou da área administrativa, mas muitos de nós, pessoal da área da saúde, com mais especialidade, eles não são uma pesquisa, mas só quem aparece é o docente, o técnico, né? Fica lá trabalhando com o meu parceiro deles. E é só isso que eu queria dizer. Obrigada. Ivedio Rodrigues, Maceiro e Silva, e o próximo é Heloes, Guimarães e Cristino. Bom, pessoal, a questão que nós pensamos em desenvolvimento quando construímos a nossa carreira, discutimos carreira pelo levantamento do nosso participação, desde 1987. nós discutimos e quando fizemos e nos preparamos para a elaboração de uma nova carreira, para sair do curso que temos, não um plano de cargo, e sim uma carreira, nós pensamos em desenvolvimento na entrada de um cargo de menor complexidade, podendo ascender até o cargo de maior complexidade. Isso significa desenvolvimento na questão horizontal e vertical. mas essas questões e tudo isso precisa ler, dar trabalho. E as pessoas não podem ficar lamentando, tem que fazer a sua parte. Então, a CIS deve e tem como finalidade fazer esse resgate histórico para compreender tudo o que percorremos até aqui e o que teremos que avançar. A outra questão é o PEDIC. O PEDIC, ele estabelece as linhas gerais e cabe a nós nas instituições efetivarmos os planos voltados para cada particularidade da instituição, que é o que vai dar o detalhamento junto com os três programas existentes. A questão das dificuldades é um muro de lamentações e não adianta lamentar. Nós temos que deixar as lamentações e fazermos a ação. eu estive e vim oriunda do movimento negro para dentro do movimento sindical para trazer a discussão da questão racial e hoje nós temos uma lei que criminaliza toda e qualquer pessoa. O que eu ouvia antigamente era que nosso país não tinha questão racial que todo mundo vivia muito bem e não era verdade, era velado. E hoje está aí. mas nós paramos da lamentação da nossa história de como viemos para esse país e fomos escrever, estudar, detalhar a história e fazermos a legislação. É assim que a gente tem que agir. O reforço, reforço, a questão dos dirigentes, a forma que chegam, eles têm que ter uma ação de gestão universitária. Não dá para ficarmos refém um veio dos trabalhadores e ficar refém de outro veio dos trabalhadores que domina as instituições de ensino superior com um processo de discriminação e preconceito. Nós temos que fazer no dia a dia essa batalha. Na instituição a qual eu pertenço, que é a Unifesp, nós estaremos fazendo o primeiro progresso estatuinte. A nossa as nossas teses apresentadas pauta a paridade e para romper o conservadorismo da instituição e estaremos propondo o orçamento participativo dentro da instituição. A outra questão, a CIS tem que se criar outra linha. Os trabalhadores têm que parar com essa história de lamentar. Que o reforço do Fórum da CIS reforço a proposta que o companheiro fez de a questão que a comissão coloca e que a CIS também coloca de interlocução de comunicação, nós fazermos o Fórum da CIS casado com a reunião da CIS com a comissão. É o primeiro passo além do e-mail site para diálogo nesse período que venha o próximo encontro. frente Elóis Guimarães Cristino Bom dia. Lá no Rio Grande do Sul a gente disse que quando a gente não amou, assim, bom dia. E uma saudação especial para quem ainda não foi no site bom aqui nos ouvir a próxima calma para vocês. É o primeiro papel social que é a proposta desse Fórum. Mas eu acho que ao longo das intervenções aqui a gente vai ser contemplado com as observações. Eu acho que o mais importante é exatamente fazer o nosso dever de casa, o nosso papel social como integrantes da CIS. a gente sabe que esse programa apresentado para nós não nos contempla de maneira pública, mas nós temos meios de disputar tanto no meio sindical para nossas entidades representativas como integrantes da CIS e no Fórum da CIS. E também, como eu já repeti, o tal professor Reitor na parêntese cíntico, então o Reitor também na defesa daquilo que nós desejamos como uma verdadeira carreira dentro da academia. A gestão pública, nós criticamos muito a gestão pública e a gente sabe que o programa de desenvolvimento em gestão pública não nos contempla. E assim, Santa Maria, como disse a loiva, ali fez o dever de casa. Nós propusemos conteúdo dentro desse programa. Eu acho que todas deveriam fazer, o movimento sindical fazer, disputar esses programas, isso que nós temos que fazer. e a gente tem condições tranquilas, até que o administrativo tenha ligação, nós temos. Qual é o nosso papel nas academias? Nós teríamos que ter graduação, especialização, mestrado, doutorado em resolver problemas. É isso que a gente faz no dia a dia dentro da academia, nós temos que resolver problemas. E o gestor e as pessoas tem que sair desse plano horizontal, subir, voar um pouquinho e enxergar como é que funciona todo esse processo. Nós estamos recebendo os novos servidores nas universidades e assim Santa Maria pensa que a gente tem que saber qual é o perfil do servidor técnico administrativo e educação que estão entrando, e estão entrando bastante dentro das instituições. Nós teremos um seminário lá e até já foram convites para vocês no dia 13 e 14 de outubro um seminário que é democracia nas instituições federais de ensino e a carreira dos técnicos administrativos de educação. O vice-reitor da Universidade Fronteira Sul, reitor novo, o Antônio Andrioli, vai falar sobre democracia. E aí teremos a companheira Antônio e a Vânia para falar sobre a carreira. Então, todas e todos convidados para fazer o decreto de casa. Peçam para as suas instituições por afastamento legal e vão para lá debatir tudo com a gente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Ocupar todos os nossos espaços com bastante qualificação e boa noite. Obrigado. gostaria de agradecer a todos amigo que estão que estão presentes e o número e o número de questões que eu deveria mencionar alguma coisa. Eu vou pedir de cara uma tolerância entre os dois minutos até ter a minha última participação aqui no imposto de vocês e aí dá para fazer perguntas em fechamento. Muito rapidamente, acho que um ponto que não foi trocadizado que chamaria atenção para vocês quando das discussões é o reconhecimento que aquele diagnóstico inicial fez das diferenças entre os institutos e as universidades. A quantidade de instituários isso é importante de ser levado em consideração. Isso tem a ver com o perfil de cada uma das instituições envolvidas e a gente não pode perder isso mesmo, então a gente vai se atrapalhar com o andamento das discussões. O pessoal me chama a linha de atenção em relação a isso. Eu vou tentar ser bem objetivo que Maria da Conceição falou sobre a questão dos critérios que lá na CNDP fala que está faltando. Eu entendo que essa cobrança na CNS ficou a cargo das entidades sindicais e aí são critérios da distribuição das vagas a serem ofertadas para o governo nesse caso. E se eu não me engano as entidades que a Unida estava presente também lá, ficou a Unida das próprias entidades encaminharam de fato e conheciam que não tinham encaminhado ainda e queriam encaminhar mais proximamente agora essas questões dos critérios das menções de vagas. Ela menciona o cadastro e eu realmente não tenho esse conhecimento para mim todas as instituições que oferecem regularmente o curso já são cadastradas na CAPS então eu preciso um novo cadastro oferecer um novo curso então eu não compreendia porque depois se a Maria de Conceição quiser informar melhor até porque eu posso saber onde está a dificuldade e ela cita finalmente capacitação para as pessoas das torres de turismo em termos de Andes de MEC eu não vi isso mas em termos das instituições a nossa já está fazendo nós temos um curso esse ano dos 14 dentro do plano de capacitação que é para formação de gestores vou passar para o Júlio da UFV que eu trouxe a questão o Júlio trouxe a questão principalmente da do que eu entendi muito do mestrado de administração e dizer Júlio a gente infelizmente é dependente da regulamentação da própria CAPS que tange a construção então algumas exigências elas não são da indifície elas são da CAPS já que a CAPS é que aprova o curso e aí é mais ou menos assim ou você segue que a CAPS não autoriza o funcionário em relação ao Ministério Público principalmente eu chamo a atenção porque de fato quem tem poder nesse país é um tal de Ministério Público se ele quiser empurrar um edital e falar que você não vai fazer o curso ele pode fazer então a gente tem que ser cuidadoso quando estabelecer essas regras inclusive para não correr o risco de ter o edital empurrado e aí já vou já vou abordar algo de outras falas há uma diferença entre reserva de vaga no edital está certo nós costumamos aprender isso mas acho que agora a coisa já está atralando e nós já estamos aplicando isso para a nossa instituição não é reserva de vaga no edital mas sim a oferta de vaga adicional no mesmo edital isso sim o Ministério é bem aceitado se você fala em reserva de vaga você vai ter problema no setor público se você fizer um edital específico ou um acréscimo de vaga no edital isso parece que é mais facilmente aceitável o Marcos que eu conheço aponto tem pontos importantes acho que as normas de afastamento ou regulamentação é um trabalho interno mesmo da instituição no caso quando se fala assim no interesse institucional pelo menos na nossa instituição a gente aplica sempre ouvir a chefia já é ela que tem que também dizer se ela tem condições inclusive de conceder ou não afastamento então não há uma questão política adicional pelo menos não da política da revolver mas a relação com o próprio local de votação do servidor e aí eu já vou colocar há setores que tem mais dificuldades e há setores que não sentiam muito antes existiu o plano no caso de uma técnica que fez doutorado e faz pesquisa junto com a professora do seu laboratório incentivou ele ter essa possibilidade na época com o financiamento da Capos vou voltar nesse ponto porque o próprio Marcos pergunta o que fazer eu acho importante vocês lutarem sem dúvida para a recuperação de programas a semelhança do que era o que era o que era o que era que tinha a bolsa inclusive da Capos para a qualificação e desapareceu e eu não estou vendo ninguém lutar por isso eu acho que era importante recuperar e que não é só isso tem que ter que com a crescima agora da figura do instituto eu sei que estou falando aqui de novo do seu governo eu sei que sim o governo escutar isso vai dizer que eu estou criando enorme problemas com o governo mas não tem jeito como é que a gente vai conciliar a necessidade da qualificação que está disparece do plano com a necessidade que faz o afastamento por tempo integral se não tiver um servidor substituto nós já não temos para fazer os afastamentos obrigatórios que são as ciências de saúde gravidez etc isso reduz a força de trabalho quem diria ou quem dirá para fazer o afastamento então eu acho que a luta por conseguir o texto substituto é importante e até estranho que isso já não tenha aparecido em pautas de vocês a relação de cotas como eu falei a Andifes não trabalha mas as instituições podem fazer nessa linha de acréscimo de várias o Sérgio Pereira fala de novas demandas Sérgio por favor encaminhe a proposta objetiva pode ser encaminhada se quiser para mim mesmo para o Andifes propostas objetivas que a gente pode procurar que universidades poderão colocar entes de disponibilidade na fala do Ricardo eu vou comentar uma coisa também e já talvez já somando aqui com a questão do Silvio que a gente uma questão que tem que ficar clara também é que a qualificação é óbvia é uma coisa óbvia que ela é sempre importante para o servidor mas ela tem que passar a ser importante também para a própria instituição no sentido de valorização é óbvio você faz o curso e tem o retorno imediato salarial mas isso se não fizer sentido também para o desenvolvimento da própria instituição e aí está certo quando vocês colocam o que tem o servidor tem que fazer pesquisa tem que se envolver em projetos de sua pesquisa mas então não pode ser o título pelo título o título tem que fazer sentido em si não é só a titulação só obter o título não é só isso se fosse o PCDP isso que eu citei funcionou de 25 anos não necessariamente muitas instituições fez diferença porque muitas vezes era só a carreira do docente que estava sendo olhada pela organização individual mas não o que ele fez com o doutorado que ele obteve ele teve investimento público para isso então eu acho que a gente tem que avaliar isso também principalmente quando for fazer discussão sobre a avaliação desse plano o Thiago comentou eu acho o Thiago sem dúvida a visão que o gestor tem que ter sobre isso é importante e eu falo se não é só eu estou no CTRH e estou aqui hoje com vocês porque era para o NRO e eu acho que o gestor tem que ter essa visão em relação tanto a carreira quanto a capacitação a importância estratégica da capacitação de vocês para o desenvolvimento das novas universidades o último comentário em relação a fala do Marinho de Socorro eu vou dizer não sei se ela está presente como se eu for eu sei o tempo tem problemas pontuais as IIs são diferentes então acho que nem toda a instituição as corretorias são ocupadas exclusivamente por docentes e novamente quero citar a minha onde com muito orgulho a minha parretora de administração de finanças é uma pessoa que iniciou na universidade como auxiliar de faxina hoje é para a reitora e não chegou para a reitora por questão política chegou porque ganhou competência ao longo do tempo e hoje para mim isso é uma das pessoas mais capacitadas para trabalhar a gestão administrativa da universidade por isso que ela está lá mesmo agora apresentou esse sentimento para a gente manter bom comentário agora encerrando inclusive esse espaço para encerrar minha participação aqui no evento estou indo para Brasília tem várias reuniões lá amanhã também inclusive relativos a essas fotos discutidas aqui dizer que gostei imensamente agradeço tem muitíssima oportunidade de participar aqui com vocês aprendi muito aprendi inclusive com esse modelo muito interessante que você sente participação muitas reuniões que a gente vai acadêmicas principalmente o pessoal não quer falar aqui é o que vocês querem falar inclusive quer falar mais até que o tempo é muito interessante essa vontade que vocês têm de manifestar e é importante sem dúvida que se manifesta eu deixo duas sugestões finais vou usar aqui vou deixar duas sugestões finais para vocês primeiro seria importante batalhar também para que haja uma maior ampliação da interação entre as universidades particularmente no que tange as ações de capacitação não tem sentido todo mundo sair fazendo cada uma a sua coisa porque isso é um esforço desnecessário a gente tem e como não tem diferença no caso que eu quero de vocês nós podemos cooperar universidade com universidade universidade com instituto e acho que vocês têm que cobrar isso também de nós gestores cobrar individualmente cada uma instituição e cobre inclusive da Indício do Conife que haja de fato uma ampliação dessas ações de cooperação as dificuldades tem estratégias infelizmente o governo na minha visão também está falhando algumas coisas a educação a distância pode ajudar bastante nesse sentido diminuir esse impacto que tem uma afastadeira a educação a presença regular dos alunos de graduação a distância está faltando uma pessoa para isso então como é que a gente vai ampliar é uma questão para gente difícil de resolver mas seria uma estratégia também interessante que potencializaria muito as ações de capacitação para vocês e a última não é um lamento que eu vou não me engano mal mas digo assim eu peguei nessa fala não trave batalha com o ICMS e a CIS alguém falou assim eu também peço não trave batalha com os gestores a gente tem condições é lógico que existe diferença mas eu tenho certeza que a gente todos juntos os gestores vocês a gente consegue ir muito mais adiante do que a gente for do lado contrário eu falei na mesa de ontem quando está todo mundo no mesmo barco se remarca cada um para um lado o barco no lado e é muito importante também por outro lado saber para que caminho você quer remar então tem que definir bem o caminho e remar junto do mesmo lado fico finalmente à disposição dos senhores para tentar inclusive melhorar essa interrupção entre vocês e o conjunto das universidades no caso que eu represento muito obrigado Obrigado Dr. Paulo gente eu vou deixar um recado aqui que estão pedindo a coordenação que todos os coordenadores de grupo que eles tenham mais pontualidade na hora do retorno do almoço porque o nosso horário já está ficando mais do que extrapolado para a gente dar continuidade ok agora com a palavra o senhor José Almirão Rodrigues bom e naturalmente que se der não deu para desenvolver com o último minuto para responder um monte de perguntas então a gente vai fazer uma fala geral é importante é importante que todos estejamos aqui vendo esse debate fazendo as críticas devidas e justas e a gente saber a responsabilidade de cada um o governo tem uma funcionalidade digamos fazura nós temos um piso plástico e muitas vezes a gente culpa até nós mesmos a gente sempre vai lá exigindo 10 milhões para a nossa carreira uma reajuda de 100% até mais de 100% já que o piso é 3 salários mínimos que a gente exige agora o problema é o seguinte é correlação de força 100% mas no momento que não tem jeito você tem 10% para mesmo você tem que pegar porque muitas vezes o movimento lá na greve as pessoas não estão acreditando muito não estão faltando sempre tudo a comissão isso se chama responsabilidade porque a gente está para defender a nossa nossa vaidade para defender a categoria uma categoria grande e assim funciona também na comissão de supervisão todos eles porque nós colocamos aqui que o plano de capacitação representa representa aperfeiçoamento do plano de carreira por isso constitui um avanço daí a gente se levanta aqui por ter assim é claro que nós queríamos que se oferecesse 100 mil vagas de mestrado para todo mundo mas o que é que é possível a gente construir o que é que precisa a gente construir porque embora uma instituição que apresentou aqui o São Pedro ou o Ceará apresentaram que tivesse programas de mestrado de especialização de graduação direcionada para os trabalhos administrativos tem um monte lá fazendo na instituição privada também porque não é suficiente então se for destinado esse plano aqui se for destinado mais 50 vagas de mestrado ela vai ajudar vai ajudar vai ajudar se for destinado mais 50 vagas de graduação também vai ajudar porque o pessoal está fazendo aí não pode fechar os outros para isso certo e dizer o seguinte o plano não é somente não é somente de qualificação capacitação a questão das vagas de mestrado as vagas mais culturadas as vagas de capacitação o plano o que nós defendemos e por isso que nós lutamos para que ele existisse é porque tem o seguinte lá na carreira tem que a gente tem que construir os pedidos nas universidades para isso colocar o trabalhador tecnocrativo no centro também aqui da universidade colocar ele com a importância que ele tem dentro da universidade ele está colocando lá o pedido poxa a maioria das universidades não tem agora o que acontece a maioria boa parte da nossa universidade não tem nem cis não existe uma articulação do sindicato infelizmente do sindicato para forçar a barra para ter uma cis como é que a gente pode dizer que todas vão ter o seu pedido portanto o plano aqui que nós lutamos para que ele exista e que simplesmente ainda não tem uma coisa concreta mas vamos para cada um de nós fazer com que ele se concretize ele leva para isso também leva para também para auxiliar as instituições a construir suas cis auxiliar as universidades os setores de RH das universidades a construir os seus pedidos portanto ele está incluído nessa luta mas de fato mesmo para ver que isso aconteça aqui nós podemos ter só carta de intenções mas nós sempre vemos isso mesmo nós sempre vemos isso mesmo a gente arranca do governo a carta de intenções e temos que fazer a luta para se concretizar a gente nunca pode achar que o governo vai dar nada de mão beijada para nós nada de mão beijada portanto para arrancar essa carta de intenções já foi uma luta isso aqui já é uma concretização de alguma coisa só você ter a carta de intenções já foi uma luta foi no final da greve em 2012 que o governo apresentou isso para nós nós apresentamos para ele em 2011 a primeira proposta quem diz que a gente sempre tem esse caráter de propositivo o cenário nós sempre o governo diz assim construa o projeto nós construímos sim construímos o projeto levamos lá levamos lá e geralmente eles engavetam aí é preciso 20, 30 reuniões a gente cutucando aqui nos ouvidos dele e tal construindo paralisações que muitas vezes a gente chama paralisação paralisa 10, 20 entidades isso enfraquece a gente infelizmente é para poder que saia alguma coisa mas sempre assim sempre assim a vida não é fácil portanto o fato o fato de nós aceitarmos uma proposta que assim nós temos mil vagas para mestrado não tem mais 100 mil para atender todo mundo o fato é o seguinte a responsabilidade que nós temos nós não podemos dizer assim nós não queremos mil não só queremos for 10 mil nós queremos mais mil agora e nós queremos colocar nossa luta para empurrar esse trem aqui para poder crescer nós queremos mil agora no ano seguinte está previsto mais mil nós podemos lutar para não ser mais só mil para que realmente digamos que se o processo der certo a gente tem que lutar para ser mais lutando ser mais os processos sendo crescentes portanto no peso é importante a gente se apropriar do projeto em si se apropriar fazer discussão na categoria eu acho que um papel que a gente tem que exercer é fazer discussão na categoria sobre a questão da carreira eu acho que o que a loiva coloca aqui ela não é que se merece sem ninguém mas que infelizmente a gente tem que realmente buscar esse conhecimento e fazer a disseminação que quem se propõe a estar à frente do sindicato quem se propõe a estar à frente da ciência infelizmente tem que cumprir esse papel educador educador a gente tem que fazer primeiramente os estudos depois disseminar porque é só assim que funciona ninguém 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 vai para a luta sem saber porque está lutando e eu acho que esse é um dos problemas que nós temos hoje nós tivemos as nossas pautas as nossas pautas depois do plano do próprio plano de carreira quando nós aceitamos o plano de carreira ele foi totalmente insuficiente para nós o plano de carreira de 2004 nós apostamos em que? nós apostamos que tínhamos capacidade de luta para aperfeiçoar apostamos que a capacidade de luta para aperfeiçoar e não é à toa que nesse período aconteceram algumas greves de 2004 para cá não é à toa por quê? porque nós nunca nos furtamos de ir no governo cobrar esse aperfeiçoamento cobrar o que falta para valorizar a gente nunca nos furtamos a isso e só que o lado de lá é muito duro portanto não é falta de compromisso da FASUGRA não é falta de compromisso representar a comissão de supervisão que as coisas não andam o lado de lá é muito duro e aí muitas vezes nós temos que cobrar mesmo e a gente tem que estar ciente dessa participação nós temos que vez por outra ter que dar uma reforçada com essa reforçada pô vamos fazer uma greve vamos fazer uma pressão de fato para que as coisas andem né portanto a gente até estar preparado para um movimento de greve é a partir de hoje eu chegar lá na minha categoria eu pegar as cartilinhas e colocar embaixo do braço fazer reunião no setor do trabalho é assim é assim é assado porque não funciona não sei o que racionalização não sai por causa disso o repossoamento não sai por conta disso então a gente mas e aí e aí movimentar a base a base está preparada para um movimento de luta ela está sabendo exatamente porque está lutando para não ter esses problemas que a gente teve inclusive nessa greve passada portanto é isso a gente é acha que isso é um é um início né nessa questão do plano nacional de capacitação e que a gente tem tudo para avançar porque nós nunca abrimos o nosso direito de lutar vamos lutar para que para que seja efetivado vamos lutar para que isso seja instrumento nosso porque o nosso projeto maior está lá é dificilmente vai ser aprovado nos governos que se seguem né os governos que se seguem o nosso projeto é muito avançado de universidade né mas a gente conseguiu aprovar o plano de carreira que é parte do nosso projeto ela tem que fazer crescer e esse plano de capacitação é mais um instrumento mais um instrumento para a gente né portanto agradeço aqui a participação a gente a gente vai participar nos grupos de trabalho aí para estar ajudando nas discussões né e para os que ficaram aqui parabéns eu acho que é o mais rápido que seja um debate não é um debate necessário a gente está fazendo como né a gente deu sete minutos para o reitor e para o José você também tem sete minutos bem apesar de sete minutos eu vou tentar ser greve pelo adiantado da hora e até porque os trabalhadores do grupo cheguem no momento bem eu vou fazer só uma uma colocação em relação à produção da nossa entidade que foi cobrada pelo companheiro Charles antes de iniciar essas respostas que foram colocadas o Santa Fez tem sim essa posição não é uma posição de direção é uma posição de base foi ratificada na greve 2011 2012 2013 que é da progressão do nível de capacitação 1 para o 4 uma decisão de base foi colocada e achamos eu considero sim coerente como você colocou de forma coerente não eu acho sim coerente a gente trabalha com duas categorias docente ABTT e técnico administrativo do mesmo jeito que a gente defendeu ao longo dessas greves a progressão por capacitação do docente poder passar para o nível 3 a gente também defende a do técnico desde que preenchido os requisitos também não é simplesmente passou 18 meses e progrediu preenchido os requisitos para tal que está colocado na legislação faça-se a capacitação nesse sentido mas passando para essa finalização do debate tentar fazer uma fala geral e responder alguns questionamentos uma ação um motivo uma motivação pessoal me faz colocar um pouco dessa discussão e que muitos colegas colocaram aqui é o nosso papel enquanto técnico administrativo nas nossas instituições e de como isso se reflete no nosso cotidiano por várias vezes os trabalhos que eu venho apresentado tanto aqui em fóruns e seminários tem total relação com o nosso cotidiano e algumas pessoas alguns alunos alguns colegas nos espaços estão questionando professor Schilton professor Schilton e eu faço questão e eu vou dizer não sou técnico administrativo dessa instituição porque técnico administrativo tem condição e faz pesquisa faz extensão entendeu está fazendo desenvolver essas atividades e tem capacidade de fazer da mesma forma que vocês se nos é colocado essas vitrines se nos são colocadas essas barreiras nós tenhamos e vou reivindicar a fala do companheiro muito boa capacidade de luta para avançar nesse sentido e dizer claramente qual o nosso papel nessas instituições que está colocado na legislação mas que a todo momento no nosso cotidiano tentam negar na nossa cara e no fazer diário o nosso trabalho e é isso e às vezes está refletido em alguns pontos por exemplo no plano que a gente faz a defesa e pede que se amplia tem a ausência do doutorado por exemplo não consta vaga não faz discussão do doutorado a gente vê muito isso o distanciamento os percentuais enfim como a colega colocou anteriormente essa janela essa vitrine muito grossa que está colocada à frente então acho que a gente tem que na nossa capacidade de luta avançar o plano foi colocado a gente já apontou as dificuldades então já nesse momento de revisar já colocar o que nos é custoso o que nos é necessário o que nos é importante enquanto está administrativo vou reivindicar a fala do colega que a gente também tem que discutir as necessidades de como a gente colocar no nosso cotidiano as questões da extensão as questões da pesquisa e como nós podemos inserir não apenas como o reitor colocou no âmbito do seu local de trabalho das suas instituições na situação de força mas também trazer aqui para a nossa discussão maior a nível nacional de como podemos fazer para vocês e para ter garantias disso para que não fique em cada espaço sendo decidido e de acordo com a disputa naquele momento e sim que a gente possa ter muito mais força vou pontular a questão que a Samanta colocou aqui do Pronatec que é muito complicado para o nosso cotidiano de instituto e nós enquanto sindicato a palavra é repudiamos por várias vezes fizemos vários seminários e discussões pela forma com que a gente está mercantilizando a educação está muito claro no nosso debate enquanto sindicato que o Pronatec é uma educação voltada necessariamente para a empregabilidade dentro das necessidades que o próprio mercado coloca é o governo aceitar um projeto do empresarial das empresas de mão de obra de baixa especialização de cursos aligerados de 100, 120 horas é isso que a gente quer não queremos um técnico com a formação integral não queremos um trabalhador formado e sim esse tipo de profissional repudiamos pela concepção repudiamos também pela mercantilização ele é um canal direto de injeção de recursos nas instituições privadas no bolo da divisão mais de 85% está saindo para lá e dentro das nossas instituições ela amplia muitas contradições transforma o trabalho do acidente trabalhadorista do técnico administrativo também a soberba a gente está fazendo a discussão dos turnos contínuos da flexibilização da jornada e como é que a gente vai trabalhar numa jornada extra no Pronatec você rediscute que a nossa jornada de oito tem que ser para seis corridas como é que a gente vai começar nós técnicos a assumir aulas além daquilo a gente está se centralizando o nosso próprio fazer cotidiano então essas contradições estão ampliadas nos institutos em algum momento isso aqui além do nosso debate enquanto entidade sindical enquanto trabalhador vai explodir mas ele é a gente não pode esquecer o grande canal que passa recursos para a iniciativa privada tanto para as universidades privadas quanto para esses institutos que fazem o ensino técnico privado então a gente tem que ter cuidado porque segundo o relato dos companheiros que estavam na CNS naquele momento o próprio Tony que está aqui não me deixe mentir o relato dos companheiros que foi debatido na questão do plano essa inclusão já direta destaque na letra desse plano essa vinculação para o Atec e os companheiros que estavam na CNS disseram que não há contradições das entidades sindicais em relação a isso e não é necessário porém na hora de implantação do plano da política está se tentando colocar com esse biais então para encerrar companheirada eu vou reivindicar a fala de boa parte dos companheiros que fizeram aqui quando colocaram da necessidade de união da necessidade de que a gente faça esse debate mais apurado e que a gente coloque isso como as nossas portas de luta como eu falei aqui eu não falo não adianta a gente vir aqui passar três dias escrever uma carta e achar que ela vai resolver nossos problemas não vai quando a gente fala aqui de plano de capacitação não adianta a gente achar que esse plano que está colocado vai resolver os problemas não vai a gente tem que exigir isso nas comissões nos nossos locais de trabalho nas nossas instituições a partir da CIS a partir do sindicato das sessões sindicais dos sindicatos estaduais da federação do SINASF nacional enfim em todos os espaços que a gente possa disputar isso aqui que a gente possa disputar a nossa participação enquanto técnico administrativo nas nossas instituições a gente tem que colocar isso e a gente tem capacidade de luta já visto o tempo em que essas unidades sindicais vivem resistem perduram estão aí mostrando força a cada momento a cada movimento grevista e no decorrer dele nos GTs que se façam depois então acho que a gente tem que responder na nossa luta esses ataques e os retrocessos e lutar por ampliação então acho que é isso é cotidianamente a gente chegar ir para as nossas assembleias para as nossas plenárias e discutir isso aqui não ficar deixar isso aqui no espaço institucional porque não há não há boa vontade de ninguém da parte governamental somente nós trabalhadores somente a luta que vai mudar a nossa vida e acho que é bem isso e os companheiros aqui bem colocaram temos capacidade de luta para tal vamos transportar os espaços institucionais e levar isso aqui para a nossa discussão é esse o recado que eu tenho para o final temos sim capacidade de luta e a capacidade de luta que vai transformar a nossa carreira é isso companheira é isso que eu convoco o plano todo mundo para estar unido e fazer essas discussões agradeço o espaço que nos foi colocado aqui para essa mesa agradeço também por ter feito esse debate espero que nos grupos de trabalho que a gente tem agora a gente possa desenvolver muitas dessas propostas que foram colocadas aqui para que tanto o fórum quanto as entidades possam fazer o debate e levar para as suas pausas muito obrigado um bom almoço para quem ficou aqui agora e boa tarde para a família gostaria de agradecer a todos a presença também dos palestrantes o doutor Paulo aqui presente o senhor José e o senhor obrigado bom almoço a todos ok só lembrando aí que o retorno será irreduvelmente às 14 horas ok duas horas boa noite bom almoço bom almoço um bom almoço bom almoço